Bem de levinho, né gente? Para não ficar aqui no buraco. Pois é. A gente ainda está pensando. Bem barato, né? R$5,00, R$6,00, R$7,00 o pacote. Olha lá em cima como ficou bem retinho, aqui do lado também, porque a gente alinhou antes de pintar. Esse é o pulo do Marcão, hein? Pulo do Marcão, o canal Mestre de Marói mudou o nome. É o pulo do Marcão. Aqui ele está, hein? Isso aqui é para as mulheres, né? Isso aqui é para as mulheres, fazer em suas casas, deixar show de bola antes de ficar voando. Estamos olhando aí no canal Marcos Mestre 2. Vai estar lá todos os vídeos no Marcos Mestre 2, que é o Marcos Mestre ao Mundo. Marcos Mestre ao Mundo. Procurem essas filmagens que vai estar tudo no Marcos Mestre ao Mundo, no canal 2. Olha aí como é bem rápido essa parte, porque eu acho que menos 5, 10 minutos já terminou. Matou essa parte... Me dá um pouquinho. Pega o latex doce, né? Só deixa na camadinha para ele não ficar com muita, com muita tinta, né? Ó, para não ficar com muita tinta, senão depois vai passar lá e vai entupir os buracos, tá certo? ele vai ficar muito legal show aí pode fazer com azul, né com amarelo, as mulheres podem fazer com rosa na sua cozinha, no seu quarto com rosa, canal 2 não vai esquecer, lá vai estar todas essas filmagens não vai pro canal 1 não, vai ser alguma coisinha no canal 1, no 2 vai estar tudinho, o que eu fiz aqui, ó, tá certo que é a coisa marcas mestre ao mundo é o canal 1, vai estar tá bom, né, Mariana? o que você achou, Mariana? é a sua opinião, Mariana chega mais próximo aí, vai mostrando aí só precisa ver mais perto a gente vai ver que a gente vai colocar nessa parede ainda a gente vai fazer um mural vai colocar estante acho que estante vai ficar legal aí a gente vai decidir ainda a gente ainda tá arrumando aqui o restante do salão aqui meu pai colocou a madeira porque vamos fechar essa parte aqui com essas madeiras que eu não sei o nome mas é madeira, né gente e... a gente vai terminar isso mais rápido ainda beleza? tem obrigado fica com Deus e acesse os 5 canais cada um Marcos Mestre 1, né que agora é é o pulo do Marcão, né todos os canais do Marcos Mestre agora é... do Marcos Mestre 1 agora é o pulo do Marcão onde eu vou estar colocando só o inédito os pedacinhos dos meus vídeos entre quase 10 mil vídeos aí, não é? quase 10 mil vídeos aí é... a gente vai tirar os pedacinhos né as coisas legais e vou pôr no pulo do Marcão que vai ser o canal expressivo número 1 que eu tenho tá certo? e... a lembrar, né estamos aí em fase de Natal estou dando o presente aí para meus amigos aí os 3 primeiros que entram no vídeo o primeiro que irá fixar no topo e os 3 estarão dentro do vídeo que assistiu no... na tela final tá certo? dentro da tela final quando terminar o vídeo ele vai estar lá os 3 amigos do Marcos Mestre que irá primeiro tá bom? aí está inscreva-se no nosso canal e estamos juntos beleza?